Oi, eu sou o Henrique e hoje eu estou aqui para gravar Clash of Clans. Não é desafio no Clash of Clans, nem no Clash Royale, mas faz um minuto que eu desbloqueei dragão, certo? Eu ganhei mais gemas aqui, do Solte às Feras, daí eu gemei aqui 10 dragões e eu queria fazer o ataque, gravando. Vamos lá, acho que é uma vila boa, não sei o que mesmo. Se falaram para mim que 10 dragões tem qualquer CV, qualquer CV7, então qualquer CV6 também vai, né? 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 Então eu não sei para onde soltar, eu vou soltar aqui embaixo. Será que eu soltei? Será que eu soltei certo? Eu não sei, eu nunca taquei de dragão, acho que eu taquei tudo errado. Vai ter um monte de gente me xingando. Estou até prevendo isso. Não sei nem se eu devia estar gravando o vídeo. Agora. Mas vamos lá. Os dragões destruindo tudo, a destruição. Os dragões são muito fortes. Eu achava que dragão era, tipo, vermelho, mas é verde. Eu achei que verde fosse o nível máximo dele, e vermelhão fosse, tipo, nível 1. Porque o dragão, ele tá aqui como uma tropa, tipo, vermelha. E todas as tropas do Crash of Clans, lá no quartel, eles mostram o nível 1. Né? Tipo, o Bárbaro. O Bárbaro não tá com aquele capacetão da hora de viking. Ele tá com a cabeça normal. Sem nada. Acho que eu deveria falar pra mim, pra me atacar, quando eu conseguir dragão, pra me atacar na guerra de dragão. Mas não, eu tenho uma estratégia melhor. Mas eu vou testar a taca de dragão. Acho que é bom, né? Mano, olha a destruição desses dragãozinhos. Toma, toma, toma. Na cabeça. Yeah. Toma o Bárbaro também. Toma, 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 toma. Você não acha doido em nada, Bárbaro. Você só toma dano. Toma, 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 toma. Uh! No momento, eu dei 100%, né? Dei 100% em um CV6. Tem gente falando que eu sou noob, que eu tô atacando CV6. Mas só mesmo. Eu não, eu acabei de desbloquear o dragão. Tô muito feliz. Olha a minha cara de feliz. Eu sei, não dá pra ver. Eu não tô com webcam. Por que você não tá com webcam? Você podia gravar sua reação. Ah, eu tava fazendo feitiço de fúria. Agora não adianta mais. Deixa eu tirar. Salve. Uhul. Falou pra mim de atacar de dragão com feitiço de cura ou feitiço de fúria. Não atacar com raio, porque raio não vai ser bem pra nada. Porque já vai ter destruição. Né? Olha esse quartel lindo. E aí? Só quero ver quando eu tiver o bebê dragão. Cadê? Favoritos? Não. É nos troféus. Melhor descans. Melhor jogadores. Aqui, ó. Esse cara é chamador. Tem dinheiro pra caramba. Fica gastando dinheiro com o jogo. Cadê o quartel dele? Tem um quartel atualizando. Tá atacando de valquíria. Ahn... Duduzinho. Duduzinho? Vai. Não. Não, não tem. Ah, tem sim. Aqui. Ó. Quero ver quando eu tiver esse quartel nível 11 aqui, ó. Tem o bebê dragão. O bebê dragão... Não sei se é melhor ou pior que o dragão. O bom dele é que se ele estiver sozinho ele fica... Ele fica com... Três vezes de dano. Ou dois. Não lembro quantas vezes de dano. Mas ele fica com um dano a mais. Só que ele tem... Ele é mais pequenininho. E eu acho que ele tem menos vida. E dá menos dano. Por isso que deram um negócio de... Dar mais dano pra ele quando ele tá sozinho. Porque ele não vai ter suporte. E ele vai ficar sozinho. Vai ficar... Vai ficar uma bosta. Se deixar um sozinho ele não tiver esse negócio. Tem que ter suporte que ele é fraquinho. Tá bom. Mas eu tô falando demais aqui. Tchau.